E aí, vitaminados? Aqui é a Nana e sejam bem-vindos para mais um vídeo de o Massacre da Serra Elétrica. E hoje nós estamos aqui jogando com a Ana, a última personagem que eu ainda não joguei. Vamos aqui com a Ana. Ixi, uma pessoa quitou. Foi sobrevivente. Ai, que felicidade! Muito legal, viu, amigos e amigas? Tá. Isso aqui já vai ser um pouquinho mais complicado. E vamos lá, Aninha. Já ligou a serra. Gente do céu! Meu Deus! O cara ali estava apocalíptico. Vou levantar isso aqui para ter um escape, né? Ei, barulheira! A senhora é barulhenta, senhora! Deixa eu vir para cá. Passar para cá também. O que eu estou fazendo? Eu não faço a mínima ideia, mas eu estou... Estou achando lugares aqui, entendeu? Preciso de lockpick, né? Tem. Ah, tá. Entendi onde eu estou já. Ai, que medo! Que medo! Preciso de uma caixa de ferramentas. Não vai estar, né? Para lá, a gente está com desvantagem de ter uma pessoa menos no time. Quem é triste? Galinha vai avisar não, né? Galinha. É uma galinha essa galinha! É muito galinha. Que precioso de uma caixa de ferramentas! Não estou achando em nenhum lugar! Isso aí, Ana! Pensa! Ou acha, por favor! Eu estou procurando esse negócio! Não estou achando! Opa! Ei! Estou escutando ele também, nervoso! Meu Deus! Estou escutando a serra dele! Ai! Meu Deus! Foi sem querer! Incrível que o velho não acordou, né? Ficouzinho! Está mó barulheiro aqui! O velho está... Nem aí! 100% off! Vamos lá! Toda a concentração do mundo agora, né? Não quebra! Devagar! Beleza! Aqui! Não sei se alguém já liberou alguma porta ou não, mas eu estou fazendo isso! A gente vai tentar fugir aqui hoje, hein, galera? Não sei se vamos dar certo, mas... Vamos tentar fugir! Vamos lá! O que é o trap? O cachorro! O que é o trap? O trap? Não sei se dá para desarmar a trap, eu não vou tentar! Vem me lascar! Vou ter soltado aqui, meu Deus! O negócio está abalando! O que é o lugarzinho, hein? Abrindo aqui... Meu Deus! Vai demorar para você poder vir e ver o filho! Ai! Corre! Ui! Ai, meu Deus! Ouro! Me perderam? Não sei! Não quero olhar para trás! Não se olhe para trás! Não olhe para trás! Tem bichos atrás de ti! Bécio! Nunca olhe para trás! Tem os bichos atrás de tu! Eu vou te ferrar já, cara! E aí, socorro! Socorro! Vamos, gata! Céu! A adrenalina aqui foi! Foi cabulosa agora, gente! Não é para nada, não! Minha Nossa Senhora! Estou me trementadinha! Você é uma burra também, né? Vou ter que começar tudo de novo? Tudo de novo! Esse era o meu medo! Vai lá! Ai, meu Deus! Bora logo! Eu quero a cone de volta! Sabe o que eu estou fazendo uns negócios aqui? Não vai escutar! Stay calme, Ana! Intimente, está para lá! Eu quero! Eu quero! Eu quero sair! Bora! Eu passo! Ai, saco! Ok! Ai, meu Deus, gente! Estou tensa! Apesar que eles estão bem... Os bichos estão tendo! Estão bem perdidos, parece! Tá! Vamos lá, Ana! A gente consegue, gata! Ali! Bem ali, olha a saída! Eu não sei como eu saio, mas a saída é ali! Tá, eu vou levantar tudo que tem que levantar já! Aqui, né? Pontos de fuga para a galera! Eu vou conseguir fugir? Impossível! Está aberto o negócio aqui? Preciso de pique-lok! Lock-pique! Que pique-lok! Preciso de lock-pique! Preciso relar minha vida também, né? Agora que eu percebi! Não! É a vida? É a vida! Cagado! Preciso de ferramenta, gente! Liberar a ferramenta para nós aí! Meu Deus! Ferramenta! Fazer um barulho de propósito! Será que eu ajudo alguém? Não! Ali deve ter caixa de ferramenta! Nossa, estou tão de boa aqui! Tão tranquila! Ah, não é possível que eu não tenha uma caixa de ferramenta nesse lugar! Há uma cabana de ferramenta! Eu não tenho uma caixa de ferramenta! Tem ali, ó! Dá um remédio, né? Quero remédio! Eu quero uma caixa de ferramenta! Tá, vamos continuar procurando, cara! Tem que procurar! O velho... Cadê o menino? Bora, fio! Vem! Vem, 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 vem! Tem Lockpick, pelo amor de Deus! Tenha! Aqui, ó! Libera isso aqui! Pelo amor de Deus! Eu te relo! Corre, corre! Vai, 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 vai! Ai, meu Deus do céu! Uuuuuh! Você tá! Uuuuuh! Caraca! Chispa! Ai! Meu Deus! Meu Deus! Ai, meu Deus! Muito amofado! Ah, mano, os doidão Veio tudo pra cá agora Antes não tinha ninguém Agora tá cheio Ai, doido Pelo menos eu descanso um pouquinho Pronto Tá, aqui não vai dar pra sair agora não Tá todo mundo aqui, cara Pelo amor de Deus O véio tá apocalíptico Ai meu Deus do céu Tô presa Ai Socorro Ui Ufa Meu Deus do céu Socorro Sai Tô deixando eles nervosos Morri Vai véio, grita que eu tô aqui Vai véio, grita que eu tô aqui Avisa todo mundo que eu tô aqui Nossa 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 Não Morrei Eu morri, gente Nossa, cara Eu abri Fiz esse negócio Tá no fim o salsicha me matar É, cara O fim é triste O fim é muito triste Só tá faltando uma pessoa Se tem uma pessoa viva Se tem uma pessoa viva que tá escondida no mato Ah, tá É, galera Mas é isso Não sei se Deu tudo errado, tá Já começou com uma pessoa quitando Com três sobreviventes pra três healers Então assim, o negócio foi cabuloso Foi cabuloso Mas as minhas considerações da Ana Ela também é uma personagem que eu achei equilibrada Porém não é tão boa quanto a Connie Ela é boa Pra outras coisas Eu só não entendi direito a habilidade especial dela Se vocês souberem, deixe nos comentários, por favor Mas é isso, galera Se você gostou, deixa o like pra hoje já Se inscreve pra hoje já Até o próximo vídeo Um grande abraço e Fala Tchau, tchau